Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje não é de moda, não é sobre a Bruna Barbie, não é sobre as Barbies, né? Hoje o vídeo é muito mais especial e muito mais fofo que isso. Gente, eu decidi fazer porque vocês sabem que eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica, né? E, sei lá, 14 anos eu já tô na igreja. Eu amo muito, muitas meninas me perguntam, né, como que eu consigo as coisas na vida, como que eu consigo ser assim? E eu sempre falo que é Jesus na minha vida, que Jesus muda, que Jesus abençoa. Então eu decidi fazer um vídeo falando dos 10 motivos, na verdade são infinitos motivos, né, de ser uma pessoa cristã, uma pessoa evangélica. Então eu quero falar pra vocês 10 motivos para ser cristã. Eu anotei aqui no caderno, pra mim ter uma noção de memorização, né, porque são muitas coisas, muitas coisas mesmo, tá? O primeiro deles, você se torna livre. Muitas pessoas se falam assim, ah, mas eu sou livre. Gente, liberdade não é você ter 18 anos e fazer o que você quiser. Ou então, você, tipo, sei lá, não tem uma coisa que te prive pra não fazer as coisas. Isso não é liberdade, tá? Ser uma pessoa livre, vamos contar a historinha, né, pra começar tudo assim. Então assim, ser uma pessoa livre, quando nós, evangélicos, a gente fala de ser livre, Deus permitiu que o seu filho, né, Jesus, viesse até a terra, morresse na cruz, passasse por tudo, pra poder perdoar os nossos pecados e realmente pra gente ter, poder ter uma possibilidade de ser livre dos pecados, tá? Esse que é a questão de ser livre. Bom, você aprende a perdoar mais? Claro, Jesus, Deus, perdoa a gente 70 vezes 7. Por que a gente não pode perdoar o próximo? Sendo que nós também somos pecadores, nós erramos, temos falhas, então a gente aprende a perdoar. Ó, você tem paz de espírito, calma, gente, paz de espírito é uma coisa maravilhosa, muitas pessoas dizem que tem paz, mas só quem tem Jesus no coração entende o que é ter paz. E, gente, paz é maravilhoso, nossa, é incrível, gente, sério. Você, você é abençoado, você é próspero, e Deus, quando você tá no caminho de Deus, Deus realmente te ajuda, por mais que você passe por coisas ruins, mas sempre você vai ter um ponto de apoio pra te ajudar, enfim, né, eu sempre digo, o problema, você ter problema na vida é normal, mas você tem Deus junto, Ele sempre vai resolver o seu problema, você não vai precisar resolver sozinho. Porque para nós, um problema, tipo, eu olho aqui, o problema é gigante, é impossível, mas pra Deus não é, né? Então, assim, Ele te abençoa, Ele te prospera, Ele te ajuda, Ele te ajuda a caminhar, Ele vai na sua frente, né? Quinto, você olha diferente para os obstáculos e sabe lidar de uma maneira diferenciada. Bom, é verdade, né? Porque muitas pessoas, às vezes, falam, nossa, e como eu tava falando antes, ai, que problemão, não consigo resolver, ai, que que eu faço, socorro. Então, com Deus é diferente, quando você tem Deus no seu coração, Jesus no seu coração, você realmente, você ri pro problema, desculpa, gente, você ri pro problema, você olha pra Ele e fala, hello, pra você, você é fichinha, porque eu tenho Deus que vai passar na minha frente, vai tirar as pedras do meu caminho, vai tirar os obstáculos, vai me pegar no colo e passar de etapa, é bem isso, gente. Você ama verdadeiramente e não deixe esfriar, porque nesse mundo, gente, você sabe que o amor se esfria muito fácil, como a gente tá percebendo no mundo de hoje. Por quê? Mãe mata pai, pai mata filho, mãe mata filho, pai estupra filha, filho mata mãe, ou seja, gente, que amor é esse? Cadê o amor? Se a única coisa perfeita que Deus criou e deixou pra nós, a herança, é o amor. E quem não tem amor, não vai entrar no céu. Não adianta falar assim, todos nós somos filhos de Deus. A gente é filho porque Deus criou nós, mas a gente não quer dizer que nós vamos morar com Ele. Por que que adianta? Se a gente não tem amor e não faz as coisas que Deus quer, por que que você vai? Se fosse tão fácil, minha filha, então eu não faria nada e teria tudo. Não, não é assim. Bom, você tem esperança e fé, isso é óbvio. Até os ateus, as pessoas que dizem que não acreditam em Deus, ou então eles não querem acreditar, porque eles sabem que existe alguma coisa suprema, divina, ou seja. Então, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, tipo, no futuro, ou então, ah, aquilo tem que dar certo, você vai ter uma esperança pra aquilo acontecer, pra você conseguir alcançar o que você quer, pra você poder ganhar um pouco mais. Então, você vai ter esperança, você vai ter fé. E eu sempre falo pra todo mundo pra ter fé em Deus, porque as coisas acontecem realmente com Deus. Ter paciência e sabedoria, isso é fundamental na nossa vida, gente. E quando você tem Deus, você aprende muitas coisas. A ter paciência, porque você tem que esperar, nada acontece como a gente quer, nada cai do céu, e tudo precisa de uma, como é que se diz? De uma transformação, de um passo, de um, de alguma coisa, nada cai assim. Você precisa, por exemplo, eu quero ser advogada. Para ser advogada, eu preciso estudar direito, fazer concurso público, ou então, magistratura, fazer concurso, mas eu tenho que advogar também, eu tenho que treinar a petição inicial, ou seja, gente, tudo precisa de alguma coisa. Eu quero ser modelo, né? Claro, você pode ser modelo, mas o que passa que você precisa? Você quer entrar lá já? Ai, vou me agenciar, tirar foto, já tô trabalhando. Não, você precisa ter curso de modelo, você precisa ter experiência, pra poder estar atuando. Exatamente isso, a gente tem que ter paciência e sabedoria nas coisas. Sabedoria, eu acho que a gente tem que ter em qualquer ocasião, sabe, gente? Porque assim, às vezes você tem, sei lá, você tá brigando com alguém, né? As ideias não estão batendo. Então você tem que ter sabedoria até na hora de brigar. Por quê? Você tem que ser uma pessoa pacífica, mansa, né? Conversar correto, tentar resolver na humanidade, né? Vamos ver. Nono, ser salvo. Bom, como eu tava falando antes, né? Que Jesus veio na Terra pra poder salvar a gente. Deus, vamos voltar lá no tempo. Deus quando criou Adão e Eva, criou o mundo, e depois criou o homem, e depois a mulher, ele, nossa, ele amou, né? Imagem, semelhança, ele amou, uma das coisas lindas que ele fez, criou os animais também, enfim. Só que a partir do momento que ele viu que o ser humano era pecador, ele errava, ele tomou, tomou atitude, não, como é que eu posso dizer? Ele começou a ver realmente que o ser humano não ia mudar. Tanto é que lá em Gênesis tem a história de Noé, a história de, sei lá, de coisas que tentaram destruir o mundo. Deus mesmo tentou destruir o mundo diversas vezes. Viu que quando surgisse novamente o ser humano, não ia adiantar, porque a gente ia ser falho, a gente ia ser pecador, e não ia adiantar. E tinha no mundo as pessoas que são pecadoras, mas que são boas, que queriam seguir, sei lá, seguir o caminho do bem, né, ser honesto e tal, mas que não adiantava e tinha pessoas más, tá? Que dava lado pro inimigo. Ou seja, né, pra que a gente, os evangélicos falam e todo mundo tira sal, entre aspas, inimigo foi um anjo que era de Deus, começou a invejar a Deus, queria, sei lá, ser mais poderoso que Deus, e começou a fazer as artimanhas dele lá, Deus não gostou, expulsou do céu, ok? Então, aí, esse é o inimigo que hoje, ai, desculpa, gente, que hoje aterroriza o mundo, porque ele só veio pra causar destruição, só veio pra roubar, matar e destruir. Essas são as três palavras que definem ele, esse ser abominável, né? E Deus, e Jesus, então, Deus viu que tinha as pessoas boas, e ele viu que não ia poder salvar todo mundo. Ou seja, todos que ele criou é filho de Deus, mas não é todos que subirá nos céus. Ou seja, ele fez Jesus descer na terra, né, morrer por nós, pra gente ser livre dos pecados, ou seja, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. E tem uma passagem da Bíblia que diz, ninguém vai até o pai, que é Deus, se não for por meio de mim, que é Jesus, o filho. Então, assim, muitas, sem criticar religiões, porque quem sou eu pra criticar, né? Mas muitas pessoas não acreditam no Jesus, né, no Novo Testamento da Bíblia. Mas, gente, não tem como a gente chegar ao Todo-Poderoso se não passar pelo filho, que é o nosso advogado, aquele que veio realmente pra nos salvar, pra nos dar vida eterna, pra dar uma segunda chance de vida. Porque se depender de nós, coitado de nós, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, gente, deixa eu falar a última aqui. Eu perdi, cadê? Décimo. Desafiar o impossível. Gente, quantas vezes eu desafiei o impossível? Sério. Tipo assim, como eu disse pra vocês, né, às vezes o problema, ou aquilo que você sonha, você olha assim, nos seus olhos é impossível, mas pra Deus não é possível. Não é impossível, aliás. Porque Ele que criou o céu e a terra, Ele é o Todo-Poderoso. Então, assim, a sua graça é imensa. Então, eu falo pra vocês assim, gente. Siga o caminho de Deus, de Jesus, né? Porque realmente a minha vida mudou. Eu sou desde criança que eu vou pra igreja. Eu acho que eu nasci mesmo, porque saiu esses dias uma revelação pra mim, dizendo que eu nasci mesmo pra ser de Jesus. Ele me escolheu. Tanto é que eu nasci de seis meses, então Deus me projetou. Tipo, eu tinha que nascer e ia estar no caminho dEle. Ou seja, desde a barriga da minha mãe, Ele já tinha me desenhado, me projetado. Enfim, eu o amo muito. Muitas meninas do YouTube que não gostavam de mim, depois começaram a me acompanhar, gostaram. E, inclusive, converti elas. Uma delas é a Raíssa. Que, na verdade, eu não sei se ela era da igreja, mas eu sei que ela era meio rebelde, né, amiga? Você era meio rebelde, fazia coisas assim, você tava tipo em depressão. Sei lá o que você tinha, né? Mas é coisas assim que o mal coloca pra destruir o ser humano. E, graças a Deus, eu consegui resgatar você. E muitas pessoas me criticam pelo Rosa também. Mas, gente, Rosa é ser criança. Rosa é ser menina. E Deus se agrada com isso de pessoa que tem o coração de criança, que sabe perdoar, que é inocente. Então, isso é muito bom, gente. Sério. E uma das coisas pra eu servir a Jesus foi eu ter nascido de seis meses, né? Que a minha história é um milagre. Eu fico muito feliz por isso. Muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. E agora eu tenho que retribuir falando pra vocês um pouco de Deus. Por isso que volta e meia eu tô colocando no Face uma mensagem. Sei lá, sempre tô desejando que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Eu sempre tô falando de Deus porque Deus realmente é o centro da minha vida, tá? Então, assim, tudo que eu consegui hoje, tudo que eu tenho e tudo que Ele tá me proporcionando foi por causa de Deus. Não tem outra alternativa. Todas as coisas que eu consegui foi Jesus quem me deu. É, acho que vocês vão ter dúvida também. Eu sou da igreja quadrangular, né? Eu me batizei, sei lá, com 12 anos. Então, faz anos que eu frequento. Agora, fez dois anos que eu tô indo na Deus é amor. Mas eu sempre vejo, né? A quadrangular porque eu gosto. Eu sou de lá, né? E tô indo na Deus é amor. Que é muito abençoada, gente. Nossa, muito abençoada. É uma unção assim que eu não sei nem explicar pra vocês. Que vocês sentem assim. Nossa, alivia a alma. Amém, Jesus. Então, assim, depois que eu conheci Jesus, que eu aceitei Ele do fundo do meu coração, só Ele que eu crio nele, eu não creio em outra coisa a não ser Ele e o Pai, que são mesmo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mudou a minha vida. Por mais que venha barreiras, obstáculos, mas Deus sempre tá me ajudando, gente. Sério, sempre mesmo. Tudo que eu tenho um objetivo, Deus vai lá e me dá, gente. Sério, me dá. Realmente. Por quê? Porque eu sou fiel a Ele. Eu amo Ele. Eu sigo a Ele do fundo do meu coração. E muitas pessoas também vão falar, nossa, mas você tá indo nessa igreja, né? Que ela... Mas a doutrina deles, gente, é uma coisa que não tem nada a ver com o estilo. Porque eu trabalho, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu estilo. E Deus me amou assim, gente. Então, por isso que eu falo pra vocês, ai, eu não vou na igreja porque eu tenho que mudar de roupa. Gente, não pense assim. Sério, vai na igreja que você se sente bem. Vai na igreja atrás de Jesus, tá? Não atrás de coisas, tá? E Deus vai transformando você aos poucos. Por isso que eu falo, Aceite Jesus do fundo do seu coração, que Ele vai te abençoar, vai te iluminar, e você ainda vai morar com Ele, ok? Fiquem com Deus. Muitos beijinhos cor de rosa. Eu quero ler uma passagem daqui, gente. Eu não vou mostrar look, porque hoje não é coisa de look. Mostrar minha bíblia rosa, né? Vamos mostrar aqui. Gente, eu sei que eu não sei pegar, não sei falar, gente. Eu não sei, né? Mas eu senti no coração de falar um pouco de Deus pra vocês. Então, eu tô falando os motivos. Os motivos não são só 10. São infinitos. Eu acho que não tem motivos pra descrever o como é bom servir a Jesus, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Salmos 9. O Senhor Deus, eu te louvarei com todo o meu coração e contarei todas as maravilhas que tens feito. Por causa de ti, eu me alegrei e ficarei muito feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. Gente, é linda essa passagem. Por isso que eu tive que falar pra vocês. Porque realmente, eu louvo, eu agradeço. Vocês sempre me acompanham e sabem que eu agradeço. E como eu amo a Jesus Cristo, tá? Então, é isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês, que ilumine vocês, que planta uma sementinha no coração de vocês, pra vocês também seguirem esse Deus Todo-Poderoso. Ninguém consegue sucesso, amor, dinheiro, família unida, namorado, marido, sem Jesus, tá? Isso que eu falo pra vocês. Tudo que tá nesse mundo é em vão. E tudo que você consegue pelo mundo, vai embora rápido. E tudo que Deus te dá, permanece para sempre, ok? Fiquem com Deus. Muitos beijinhos cor-de-rosa. E até o próximo vídeo. Tchau!